Galera, sejam bem-desvindos ao canal do Pedro Henrique Junto a Naraça Deixem o like, se inscrevam E hoje galera, adivinham o que a gente vai fazer Dan 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 Olhem lá Hoje eu vou fazer slime galera Tinta guache, olha lá Tinta guache Cola Cola branca Bicarbonato de sódio Lote de alí para mexer E água boricada galera, olha Se vocês forem procurar água boricada Aqui em farmácia, tá galera A qual vocês acham em papelaria Em Bicarbonato Eu encontrei no mercado Aqui também em papelaria Então vamos lá galera Lembrando galera, quanto mais cola Maior fica slime Vou pôr um pouquinho de cola Então vamos lá Olha aqui galera Esse vai ser o tamanho do meu slime Vou pegar a colher assim aqui galera Uma colher normal E vamos pôr a tinta galera Lembrando, não pode pôr muita tinta galera E tome cuidado para não mais rachar a roupa Tá com a colher Tá aqui galera Agora não vai mexer Ó Galera A cola era branca Agora vamos ver Olha lá galera Tá virando um vermelho bebê Vamos mexendo Vamos lá galera Mexe, 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 mexe Tá mexendo Coloca um pouquinho mais Colocar um pouquinho mais de tinta Cola também E um pouquinho mais de cola Vai ser um vermelho bem forte galera Tomara que seja Lembrando que foi na mesa de vidro Tem que tomar cuidado para não manchar lá galera Mesa de vidro Tem que tomar cuidado para não manchar Vamos lá galera Não agradeço Vamos lá Vamos lá Tomara Vamos lá Vamos lá 房 Vamos lá Galera, você tem que fazer isso Com a permissão de um adulto Desce tanto? Isso, foi Agora mexe Mas não é água, o Ricardo que vem aí agora? Mexe, mexe, mexe E vou mexendo, galera Tomara que dê certo Vamos colocar água boricada Mexe Tem que misturar bem Se não misturar, depois não dá certo Aí é difícil de ficar Pronto, chega, agora mexe Ih, galera, olha lá, galera, já fica cagada Vai, vai, vai Isso que dá, sem fazer a permissão de um adulto Isso é cagado só pra você Olha lá, galera, olha Já começando a virar consistência Olha lá Acho tudo Vou mexendo Tem que espalhar bem, senão dá certo Quantas gotas mesmo? Isso aí eu abri Consigo, galera Não conseguiu Não conseguiu Conseguiu? Não Não? Lé, vou filmando aqui Vocês vão ver ali Quantas gotas? Coloca umas 4, 5 gotinhas E vamos experimentar Mexe agora pra ver Mexe Coloquei 6 gotinhas, galera Mexe Mexer bastante O que faz ativar é mexer Tá começando Olha lá, galera Já mudou muito Eu não sei se vai dar certo Que é a primeira vez, galera Olha, galera Tá começando a virar Mas, sabe Coloca o hidratante, pai Verdade A gente ia colocar o hidratante Pra ele ficar aquela sensaçãozinha gostosa na mão, né? É Deixa eu pôr Só um pouquinho Galera, lembrando Olha aqui Vocês não podem pôr muito hidratante A islame que eu fiz no shopping Eu coloquei muito hidratante E ficou grudento Não é, pai? Só um pouquinho Só pra dar um cheirinho Uma gotinha de nada Uma texturinha na mão Ela fica gostosa Quando você passa Olha lá, galera Tá começando Mexendo Mexe bem Mexe bem Pra ativar Olha lá, galera Eu acho que não vai dar certo Mas sim, continua Vai Vai Uma Duas Três Quatro Mais quatro gotas Continua Tomara que dê certo Galera, se não dê certo Força na mistura Eu vou ver com meu pai se eu posso fazer outra Né, pai? Eu acho que tinha aqui junto, pai Mistura Água, aburicada Com o bicamão muito solte Tá vendo? Eu make uma gelatina, galera Olha lá Enfia a mão agora Enfia a mão? Que é você Eu não Você tá fazendo slime Vai Já surgiu a mão Vai Enfia a mão Isso Enfia a mão e mexe Coloca a colher Coloca aqui Aqui O pai vai segurar a colher, galera Uma mão só por enquanto Bora lá, galera Vai mexendo Vai mexendo Vai mexendo Eu acho que não vai dar certo Mexe Tá começando a virar, galera Olha lá Tem que fazer ela ativar Mexe bastante Olha lá, galera Não Mexe Vou enfiar a outra mão Mexe Pode enfiar a outra mão Se você for começar a fazer esticar assim Vai se esticar ela Não vai dar certo, mano Tô sentindo que não vai dar Olha aí Se você não tá mexendo Você tem que mexer Mexe bastante Vai dar certo Não vai dar certo Tenha fé Não tenho fé Você não tem fé? Não Não tem fé? Você não acredita nas coisas que você pode fazer? Não Não acredita? Não Então vai dar errado as tuas coisas Se você não acredita Então acredita e continua Continua trabalhando Tá muito grudenta Mas vai mudar Você tem que fazer ela chegar no ponto Vai, continua Tá, porque tô colocando micro-ondas Pra chegar no ponto Continua, vai Vai, mexe Estica, mexe Dá pra ser uma massa Dá pra ser uma massinha, galera Tá começando a virar slime, viu? Tá começando a sair da tua mão Tá começando Não, mexe, 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 mexe Falta mexer Tem que misturar Minha mão, galera A água boricada não misturou Lembrando, galera Você pode fazer isso em casa, tá? Estamos doentes aqui em casa Olha lá Mano, não vai dar certo Não vai dar, galera Tá precisando de uma massa Eu acho que a gente colocou muito bicarbonato Não vai dar, mano Continua Você não acabou Ai, não acabou Você não tá pronto Você não terminou Mas eu não tô mais grudando a mão Agora Retira que tá dentro do pote Você segura a colher, pai? Retira da colher Ai, mosquito chato Sai, mosquito Agora Tá começando a sair da colher Ó Top Ah, mosquito chato Já tirei da colher Tô Tirar da mão Ó, tá começando A virar Vou tirar o pote Galera Eu peguei o pote da minha mão Pra fazer Se essa slime não sair Mano Ela vai ficar brava Então vamos lá, galera Cansa fazer slime, hein? Isso cansa muito Pra quem pensa que não cansa Cansa demais Eu acho que deveria ter colocado mais um pouco de cola Porque, ó Muito dura Tendo uma massinha Vai mexendo agora Coloca mais um pouquinho de bicarbonato Continua mexendo Vai mexendo Galera, vamos tamo lá A slime ficou desse jeito Depois de um tempo A gente colocou um pouco mais de cola Você tá mexendo devagar Tem que fazer ela mexer Você não tá mexendo Bom senhor Dentro da tua mão não tá mexendo Olha lá, galera A slime na minha mão Começa a tirar ela agora Daí de dentro E vai mexendo na mão Com as duas mãos Olha, galera Olha aqui, ó Põe uma gotinha de água Coloca três Uma Duas Continua Faz essa aguricada Mexer em tudo Devagar pra não derramar Olha, galera Aqui na mesa Já fez um monte de cagada Até o cabelo dele Abaixo de cabeça, ó Abaixo de cabeça No meu cabelo Tem slime até no cabelo Não, vai demorar um tempão pra tirar, né Vai Isso dói, galera Pra tirar E dá um trabalho pra tirar da roupa também Tá ativando? Eu acho que não Vai, continua mexendo Continua mexendo Você tem que misturar ela Você tem que fazer ela misturar Olha, galera É isso aí Não vai dar certo Não vai dar certo Olha lá, galera Tá virando Tá começando A mãozinha de minha mão Dentro do pote Galera Tô colocando o pote embaixo Pra não cair lá Pra cair Que nem caiu ali na mesa Então, vamos lá Olha lá Olha lá, galera Tá virando Tá virando, moleque doido Olha lá Nossa E aí, galera Depois de muito amassar minha slime Ela ficou pronta lá Então, galera Tenham fé nas coisas que você faça Se você não tiver fé Não vai dar certo Deixe lá e se inscreva